Foi fogo-medo de avião E eu segurei pela primeira vez a tua mão Fecha a luz, apaga a porta Vem me carinhar Diz aí pra minha tia Que eu fui viajar Diz que fui pra Nova York Uh, pra Bagdad Hello, hello, Monanisa Hello, hello, Monanisa Hello, hello, Monanisa É, às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai É, às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Então durma, durma E o dia não demora sangrar Com o canto do primeiro galo Então durma, durma Sei que o mundo é feito de ilusão De amor Abra a porta do seu coração E vem viver Vem viver Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora as palavras Que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei nem cor Pra confirmar a gente viu no tarot Rainha e rei de copas, isso é amor Não tem jeito, amor perfeito É o que prevê o nosso mapa astral Não tem jeito, amor perfeito Você é tudo o que eu queria Meu pai ideal Um lugar no meu coração Me diz que a paixão É só um momento pra gente Mas no fundo meu coração Me diz que você Vai ser um eterno presente Cada vez eu mais quero você Fica comigo e faz o meu sonho viver Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo vou ter E viver Por aqui longe de você Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Faz saudade, diz pra ela Faz saudade, vê se troca A minha solidão nela Pra valer o meu Quando eu te chamar Não deixe de escutar Vem pra mim porque você É a força da minha vida Preciso te amar Por toda a eternidade Já não posso mais viver assim Tão longe de você Hello, hello Liga outra vez pra mim E vai voltar pra mim Hello, hello Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Hoje é noite e não tem o ar Eu estou sirena Já não sei onde procurar Onde está o meu amor Um verso de amor Não conhece a timidez Nem treme na presença De quem ama O verso de amor O verso de amor Vai tomar o meu lugar Quem sabe ele me ajuda a confessar Se eu tiver que me derrubar Que seja em você Se eu tiver por que sorrir Que seja por você Se acontecer a dor Se acontecer a dor Que seja por amor Se eu tiver por que sorrir Se eu tiver por que sorrir Se eu tiver por que sorrir Imaginei você Meu mundo Encontrei num só segundo A paixão tão esquecida Lá em Mauá Teresópolis Galdinópolis Armação de buzios Geribá Será Lá Tem Mauá Teresópolis Você verá Que é mesmo assim Que a história Não tem fim Continua Sempre que você Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Românticos são lindos Românticos são lindos E pirados Que choram com baladas Que amam sem vergonha E sem juízo Mas qual de nós Não carrega O reino Carrega O reino De amor Escondido Diga Quem nunca Levanta Que noite Levanta Que volta Perdido Quem saberia Perder E chora de rir E fica de mal Coisas de casal Coisas de casal Chora de rir Fica de mal Vem meu anjo Vem meu anjo Venha me salvar Não De novo não Não quero abrir de novo As portas pra você Do meu coração Eu juro que não Não De novo não Não vou deixar Essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão O que eu gosto é da madrugada O meu bem fica do liso E eu Sai e não Fico em casa Não Eu gosto é da madrugada O meu bem fica do liso E eu Sai e não Faço nada Não Você Pega um trem azul O sol Na cabeça O sol Pega um trem azul Você Na cabeça O sol Na cabeça Todo amor Tudo amor é bom Se dói é só se acostumar Tudo amor é bom A dor é só pra excitar Tudo amor é bom Se dói é só se acostumar Tudo amor é bom Assim como no inferno E o sol Quente do verão Eu vou ser a primavera Do teu coração Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Hoje eu vendo sonhos Ilusões de romance Te toco Minha vida Ela tem um jeito De andar Sopra o vento Sopra o vento O cabelo esconde O seu olhar Sopra o vento Sopra o vento Eu me lembro Da primeira vez Eu sempre vou Lembrar Vinha contra o vento Na beira do mar Vai E avisa Todo mundo Que encontrar Que existe Ainda um sonho Pra sonhar E que o amor Não acabou Vai E espalha A novidade Pelo ar Que ela corre O mundo todo azul E que seja Tudo amor Quero Sua rezada Mais gostosa Nesse seu jeito De achar Que a vida Pode ser maravilhosa Que a vida Pode ser maravilhosa Se você disser Adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar De te amar e esperar Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Se tudo é fantasia A tua companhia É tudo o que me resta Quando ou quando não me basta Se tudo é fantasia Um dia Um dia de alegria É o sonho mais presente É o sol que a gente sente É, talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me cansar Que eu aqueço o frio Dos seus pés Minha beguera Eva Eva O nosso amor Na última solave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço Do instante Eva Me envolve com o teu corpo E me dá A força pra me ver Pelo espaço Do instante Peeline Helico Do instante Pelo Co Forward Sex k D Yarico лаг Se Obrigado.